Dora, você é louca! Amassou cem reais! Acabei de amassar. Vem cá você aqui, jovem, vem cá. Quanto que eu tenho aqui na minha mão? Cem reais. Cem reais? Se eu te dar esse cem reais, você vai querer? Sim. Mas ele não tá amassado? Mas ele ainda tem valor. Mas ele não tá amassado? Mas ele ainda tem valor. Mas ele ainda tem valor! É isso que acontece ao longo da nossa vida, você sabia? Tem gente que olha e fala, tá destruído, tá acabado. Acabou pra ele. Mas aí Deus olha e fala assim, as pessoas tão vendo amassado, mas eu tô vendo o valor que ele tem. Talvez você tá quebrado. Mas Deus, ele não enxerga o teu exterior. Ele enxerga o teu interior. Ele sabe que você tá juntando forças da onde você não tem mais. E ele tá vendo valor em você. Qualquer um aceitaria uma nota de cem reais amassada. Porque mesmo amassada, ela continua valendo. Mesmo ferido, você ainda continua tendo valor. Mesmo machucado, você continua tendo valor. Mesmo se arrastando, você ainda continua tendo valor.